A Letónia é, desde 1 de janeiro de 2014, o 18º país a adotar o euro, a 2ª moeda de reserva no mundo depois do dólar, abandonando assim a sua moeda nacional. Lançada oficialmente a 1 de janeiro de 1999 em 11 países, a moeda única substituiu o franco, o marco, a peseta ou o escudo, mas só em 2002, e em 12 países, é que as moedas e notas entraram em circulação. A zona euro foi depois alargando em várias fases. Para integrar a zona euro a um Estado da União Europeia deve respeitar alguns critérios. Critérios económicos, como por exemplo a estabilidade dos preços, taxas de inflação fracas ou ainda uma flutuação limitada da moeda nacional e critérios jurídicos para assegurar que a legislação nacional é compatível sobretudo quanto ao Banco Central e à moeda. O Estado deve depois prever um cenário de transição para que a retração da moeda nacional seja rápida, os preços corretamente estabelecidos e os cidadãos devidamente informados. O Banco Central Europeu lidera o Eurosistema, que reúne os 17 bancos centrais nacionais e gera a política monetária da zona euro.